Meu nome é Rose Rolim, eu sou do Movimento Nacional pela Anulação do Impeachment e nós estaremos no dia 24 em defesa do presidente Lula, com Lula em boa, em Porto Alegre, em defesa da democracia, em defesa dos trabalhadores terem a continuidade do seu projeto. No nosso entendimento, tanto a perseguição ao Lula quanto a perseguição à Dilma, não são perseguições ao Lula ou à Dilma, são perseguições a um projeto. É o projeto neoliberal que quer se implantar sobre o projeto dos trabalhadores que o presidente Lula e a presidenta Dilma representam. Nós lutamos pela anulação do impeachment porque até 2018 temos uma legítima presidenta e nós lutamos pelo direito dos trabalhadores continuarem elegendo representantes que deem continuidade ao seu projeto de igualdade, de solidariedade, um projeto para a humanidade, para os brasileiros, para uma vida melhor de bem-estar.